Fala gente boa! Vocês estão com saudade de mim? O meu nome é Leandro Lessa e hoje aqui no canal eu vou fazer um vídeo que uma galera tá pedindo, uma galera iniciante, que é o seguinte Leandro, qual afinador eu devo usar pra afinar o meu cavaquinho ou meu banjo? Eu vou falar hoje sobre os dois tipos de afinadores que eu uso, só que tem um porém, muita gente quando começa não tem ainda a ciência de que existem aparelhos pra isso Então eu vou ensinar você a como utilizar o seu smartphone pra afinar o seu cavaquinho ou banjo, vou te falar o melhor aplicativo Não perca o vídeo de hoje porque vai ser sensacional, mas antes de começar já deixa aqui o seu like, tá? Pra ajudar aqui o algoritmo da plataforma a dizer que esse vídeo é bom, que ele é relevante e vai indicar pra mais pessoas Compartilhe você também com o seu grupo de amigos que gostam desse tipo de conteúdo Não esquece, se for a sua primeira vez, de já se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações Pra ficar por dentro de todos os conteúdos, todos os vídeos que eu coloco aqui no canal logo em primeira mão, tá? Não esquece também de ir lá no meu Instagram e me seguir, Leandro Lessa Oficial Você pode deixar aqui um comentário falando se esse vídeo foi bom, o que você quer ver aqui no canal Ou se você também quer falar isso lá no Instagram, fica tranquilo e faça isso, beleza? Agora chama essa vinheta bonita porque o vídeo de hoje vai ser sensacional Gente boa, olha só, eu uso dois tipos de afinadores, tá? O primeiro é o afinador pra cavaquinho que ele é muito invisível, ele cabe aqui na palma da minha mão, ó Eu escondo, esse cara, ele é muito invisível Então por isso que eu optei por usar esse afinador É um afinador da Dadari, tá? Se você, não sei se você já viu aí na internet Mas quase todo mundo utiliza esse aqui, tá? O cara que chegou, um dos primeiros no Brasil que eu vi utilizar foi o Mauro Diniz Esse afinador, eu já vou mostrar todos eles pra vocês sendo utilizados, tá? Como você vai afinar Galera, ele não é um afinador barato Ele custa aí quase 200 reais, tá? Eu não sei o preço exato, mas ele é um afinador caro Mas ele é um ótimo afinador pra cavaquinho e banjo, tá? Instrumentos que tem a sonoridade um pouco mais aguda Ele é muito bom Bom, já usei também pra afirmar violão Mas não curti tanto ele pra violão não Embora a galera aí curte, tá? Porque ele é pequenininho, tá? Daqui a pouco eu falo pra vocês É o da Dadari, não sei o número de série dele, tá? Mas esse aparelho aqui, eu indico ele já pra quem toca Pra quem tá disposto a investir um pouco mais de grana nos seus equipamentos E tem, logicamente, tem outros mais baratos que esse daqui Mas eu não indico os mais baratinhos, aqueles de 20 reais São horríveis, tá? Que vem da China, você vai usar um mês, um pouquinho Tem uns que duram um pouquinho mais Mas tem umas marcas que eu curto Que é a marca... É... Esqueci o nome da marca É o Cherub O afinador Cherub Dessas marcas mais baratas, ele é bom Tá? Ele vai durar, eu usei ele por alguns anos Quando eu não tinha tanta pretensão de investir, assim, em afinadores Até eu saber que o afinador, bom, ele afina muito melhor o teu cavalo Do que os outros Mas o outro afinador que eu uso, gosto muito Tem o maior carinho é esse daqui, cara Ele é o TU alguma coisa, eu esqueci TU... TU... TU10, se eu não me engano Já apagou o nome do meu Da Boys, tá? Esse cara aqui, ó Ah, tem o nome aqui, ó TU10, é isso mesmo TU-10 Chromatic Tuner, tá? Dá boa Já vou afinar também o cavaquinho com ele Só que eu utilizo, eu gosto desse cara aqui Pra afinar o banjo Por causa da afinação dele O banjo é um pouco mais complicado de afinar Você que toca banjo deve saber disso E pro violão, tá? Às vezes eu tocava lá no Matheus Eu fazia violão e cavaco Então eu já deixava esse aqui no violão Ele é muito bom pra quem toca violão Tá? E alguns baixistas também Utilizam esse afinador aqui E esse afinador aqui Eu acho que tá R$260,00 Hoje Tá? Esse afinadorzinho aqui Então agora eu vou mostrar pra vocês Como funcionam Os dois afinadores Aí galera, olha aqui Liguei o afinador Tá? É importante Que você afine No 440 Hz, tá? Aqui, ó Vocês veem que tem um ré Quando o tracinho estiver atrás Significa que tem que apertar um pouco mais Eu tô tocando a primeira ré Lá embaixo Ó Quando ficar esses dois pontos Significa que está afinado Tá? Na frequência correta Aí eu sempre afino a ré da ponta Aguda E depois a ré grave Ó Pra equilibrar Ó Esse aqui tá na frente Significa que eu tenho que afrouxar um pouquinho Viu? Tem que ficar assim paradinho Agora o sol, ó Dei uma teteadinha assim Dez centavinhos, ó Ficou legal E agora o si Ó, tá vendo? Tá um pouquinho abaixo também Aí eu venho aqui E confiro Agora eu vou trocar Tá? Esse afinador Vou colocar o da boss Pra vocês verem Vou desafinar meu cavalo Vou tirar esse daqui Ó Vou desligar Cara, antes de eu desligar Tá vendo que ele tá de frente pra mim, né? Porque esse afinador Ele também pode ser usado assim Olha só Que interessante Aí se eu utilizo ele assim Tá de cabeça pra baixo Aí tem esse botão aqui no meio, ó Que faz ele girar Tá vendo? Aí você pode usar também aqui na frente Eu não gosto Tá? Eu prefiro usar ele pra trás Que aí só eu vejo Aqui é O meu display aqui do afinador Tá bom? Vamos colocar o da boss agora Deixa eu tirar ele aqui Esse daqui vocês veem que é um pouco maior, né? Aqui, ó Tem um botão aqui em cima Onde faz ligar Esse da boss Tá bom? Ó, 440 hertz Esse daqui já é um pouco mais analógico, né? Então esse daqui é um pouco mais sensível Olha só Tá indo ao seninho Tô afinando a primeira ré, tá? Aqui, ó Tem que ficar os dois pontos embaixo do ré Aí, ó Tem que ficar assim Tá? Os dois pontos Aqui tem que bater, ó Ficou no centro Geralmente o afinador tem um centro assim, ó Uma bolinha maior Pra você saber que ali é a afinação correta Tá oscilando um pouquinho Porque eu tô falando aí Ele tá captando também Aí agora eu vou na ré grave Dó sustenido Então eu tenho que Apertar Passei um pouquinho Passei um pouquinho Show Show Quando vocês desafinarem bastante assim o cavaquinho Igual eu fiz agora É legal vocês afinarem E depois dar uma conferida Porque pode desafinar uma outra corda Ó Vou ver tudo de novo, ó Viu? Principalmente se for corda nova Vai desafinar bastante Show Tá afinadinho Então Agora vocês vão ver Passar aí na tela de vocês O afinador que eu utilizo Né? Eu tenho ele instalado no meu celular Só que eu preferi colocar No iPad Então eu vou passar o vídeo pra vocês aí Que é o afinador Da Boss Tânia Pra aparelhos De smartphone Tá? Eu coloquei ele no iPad E vocês vão ver O vídeo aí Ele também é bem Sensível Então tenha um pouquinho de cuidado Pra vocês afinarem aí O cavaquinho Galera Como eu falei pra vocês Que eu ia colocar aqui A tela do meu iPad É... Cadê? Aqui Boss Tânia Show Vou desafinar o meu cavaquinho primeiro Quando você baixar no seu telefone Você vai ver que ele é um pedal, né? Estou falando aqui Tá aparecendo as notas Aí Ó Onde tem essa bolinha vermelha Aqui no meio Esse check Aqui É Obviamente Quando você vai ver Que a afinação Está perfeita Então vamos lá Desafinei Estou indo na primeira ré Tá em dó Então eu tenho que subir, né? Vocês veem que tem essa bolinha vermelha Logo do lado da nota Significa que está o quê? Tá vendo o sustenido Que tem ali? Do ladinho também? Significa que está em dó sustenido Então eu vou subir mais um pouquinho Até chegar na nota ré Ó Passei na nota ré Cheguei na verde Prontinho Tá? Vai ficar as duas setas lá em cima amarelo Ó Show Agora eu vou na ré grave Ó Tá vindo dó sustenido de novo Cheguei no ré Boa Si agora Daqui a pouco eu vou rever, tá? Sol Beleza Agora eu vou Como eu desafinei bastante Eu vou rever agora Vou checar Ó Desceu Não tem problema você deixar um pouquinho acima também não Tá, gente? Agora sim Galera Toda vez que eu afino o cavaquinho, né? É muito bom você conferir Pra ver se tá tudo bem com o braço do teu instrumento Ver se ele afimou direitinho O que eu faço? Eu venho aqui na quinta casa Coloco o dedo 3 E toco as duas cordas Porque aqui é sol e sol Depois o dedo 2 Ó Si e si Ré e ré Tá? Depois eu penso nessa forma aqui, ó Na sétima casa, tá? Na segunda bolinha Eu toco aqui as duas de cima Que é ré e ré Beleza Depois, ó As duas do meio Sol e sol Tá vendo? Deu um oscilado Beleza E agora Si e si Perfeito Tá legal O cavaquinho tá afinado, né? E aí? Consegui te ajudar? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Mandem muito mais assuntos que vocês têm curiosidade Às vezes parece uma curiosidade boba pra você Só que pra outras centenas de pessoas, milhares, não é Tá? Esse vídeo, eu, por exemplo, achava que era meio que bobagem Falar sobre esse tipo de assunto Até eu receber quase 50 mensagens das pessoas Leandro, qual afinador que eu compro, cara? Como é que funciona essa coisa? Né? E se eu não tenho dinheiro pra afinador Como é que faz? Tem como baixar no celular? Cara, eu não consigo afinar de jeito nenhum E também algumas pessoas que estudam comigo Eu vi que elas tinham uma certa dificuldade Em lance de afinação Então eu, obviamente, questionei E eles falaram que não tinha tanta certeza Assim sobre esse tipo de afinação Sobre afinadores E também sobre aplicativos Para smartphone, para celular Beleza? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo De dar aquela comentadinha Se foi bom pra você Tá bom? Se não foi Parece um papo meio estranho, né? Esse foi bom pra você Meio erótico E não esquece também De compartilhar com os seus amigos Sabe aquele amigo que sempre Tá com cavaquinho desafinado? Manda esse vídeo pra ele aqui Pra acabar com esse problema da resenha Show? Não esquece também De se inscrever no canal E de acionar o sininho das notificações Pra ficar por dentro De tudo que acontece de novo aqui no canal Vai lá no meu Instagram E me segue Leandro Lessa Oficial Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau